Essa é pra quem quer falar de amor Basta essa guarda, joga a toalha Vem tomar um banho frio Deixa a briga de lado Que eu te abrigo em meu corpo pelado Não dá o braço a torcer Em todo bate-boca você quer ganhar Porque não bate a boca na minha boca Em vez de brigar, usa pra beijar Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar os planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora essa armadura Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora essa armadura Não dá o braço a torcer Em todo bate-boca você quer ganhar Porque não bate a boca na minha boca E em vez de brigar, usa pra beijar Eu tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora essa armadura Tô aqui porque eu ainda te amo Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora essa armadura Parece que você gosta de brigar Só porque toda vez que a gente briga A gente faz gostoso Mas essas brigas tá acabando nosso relacionamento Bora ficar só com a parte do fazer gostoso Tchau, vamos lá, abração Tchau, vamos lá, abração Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau